Olá, eu sou Helio Goldstein e esse é o Papo de Arte. Uma série com artistas das mais diferentes áreas, gente que a gente ama mesmo. A cada semana, diretamente do Teatro Sérgio Cardoso, aqui em São Paulo, um novo episódio, um novo perfil. Com artistas de primeira que a Associação Amigos da Arte traz para você. E as convidadas de hoje são Lívia Lagato e Renata Maciel. Renata Maciel e Lívia Lagato viralizaram na internet, publicando paródias nas redes sociais, tão divertidas quanto ácidas. Essa dupla surgiu lá na Universidade de São Paulo, quando cursavam artes cênicas e a química foi imediata. Amigas e parceiras profissionais têm caminhos distintos de linguagem. Renata é palhaça e faz teatro de rua. E Lívia, além dos palcos, faz enorme sucesso com seus personagens criados para a web. Mas a tônica comum é fazer do humor um ato de libertação e resistência, afiadas e criando suas histórias no calor dos fatos. Defendem a tese de que não é mais no grito e sim no riso que será possível fazer transformações sociais e de comportamento. Obrigado, Lívia. Obrigado, Renata. E bem-vindas aqui com a gente, viu? Então, bora? Bora, musiquinha! É da marmada pinga que eu me atrapalho Entro na venda e lá dou meu taio Pego no copo e de lá não saio Alive meu bebo, alive meu caio Só pra carregar é que eu dou trabalho Grande Inesita Barroso Grande Inesita Barroso Grande Inesita Fico tão feliz com essa homenagem à Inesita Enfim, a dupla de vocês não tinha nem nome quando começou Eu gostaria de saber como surgiu essa história e como vocês se encontraram Bom, a gente, na verdade, já tocava juntas, né? E aí, por conta da pandemia, a gente foi dividir as despesas E aí a gente foi morar juntas E aí a gente falou assim, bom, vamos fazer alguma coisa, fazer esse som, né? Uma casa pequena E aí a gente começou a fazer paródia E a gente não tinha realmente o nome Aquela Dupla Só que a galera falava da gente Falava, ah, tá, é Aquela Dupla A gente saiu no noticiário Ah, Aquela Dupla que fez a paródia dos 89 mil Que foi a primeira paródia que a gente fez que estourou E aí A gente falou assim, ah, então é Aquela Dupla E aí vocês adotaram o nome Aquela Dupla É, total Olha que incrível E as experimentações musicais na USP, na Universidade de São Paulo Já era um laboratório pra vocês? Pode ir, pode ir Bom, na verdade a Lívia formou na USP, na ECA E eu me formei na Iambi, em teatro Mas eu estava sempre lá na USP Porque a gente tinha muitos amigos em comum, músicos Que eram lá da parte de música da ECA, né? E aí a gente se conheceu lá E foi, né, a primeira vista, assim A gente já se deu bem A gente ficou muito amiga Aí a gente já trabalhou, como nós duas somos atrizes A gente já falou, então vamos trabalhar juntas Aí a gente fez muito perrengue juntas A gente já passou por muito perrengue junto, assim É muito, né, amiga? Tipo, tipo Tipo, assim Festa infantil É Muita E aí até alguns espetáculos que foram muito legais Mas um muito furado, assim, sabe? Que você vai até o interior, piraporinha Não tem uma pessoa pra assistir É Né? Então, assim Eu acho que não tem um artista hoje em dia Quer dizer, sem contar os tiktokers, assim, né? Mas é um artista mesmo Que não fez peça pra uma, duas pessoas Ou só menos duas pessoas, né? E como vocês agiam nessa situação? Encontrando, por exemplo Um público menor Uma plateia menor do que o palco, por exemplo Chora, né? Chora Chora muito E se une em qualquer coisa É porque tem isso da arte, né? A gente quando decide fazer teatro Eu, pelo menos, acho isso A gente faz mesmo por amor A gente gosta Porque se você parar pra pensar Que você vai fazer teatro pra ser famoso É uma coisa que não existe Não existe você querer ir pra rua Levar teatro pras pessoas Sendo que, às vezes, é isso Você chega num lugar Que, às vezes, a cidade nem foi avisada Que vai acontecer um espetáculo ali, né? Então, você meio que fica tentando caçar Então, eu acho que isso também Já é uma coisa É muito triste, né? É muito triste Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende muito a improvisar Claro A Rê faz muito teatro de rua Assim, ela faz circo Então, ela tá muito acostumada A ter que mudar na hora A Rê é palhaça, né? Ela é palhaça profissional Sim, sou palhaça A tranqueira E aí, ela faz Tem que se virar muito na hora Dependendo do público De quem vem, né? Eu também já apresentei aqui nesse teatro É muito legal É muito emocionante Mas, também, você lida com o público Tem cenas na plateia Que você tem que se virar Então, eu acho que a gente tem isso De trabalhar muito rápido De resolver as coisas muito rápido E foi essa situação que levou vocês às redes sociais? Acho que sim É Acho que sim Porque eu já tava na internet, assim Fazendo o personagem e tal Que eu acho que é muito divertido Tava me divertindo muito com isso Fazer algumas paródias Mas aí Eu falei Juntei com a Rê Eu falei Meu, vamos fazer alguma coisa Que a gente tem o violão A gente tem a sanfona A gente tem a gente que trabalha juntas Há muitos anos E aí, a gente consegue fazer Montar as paródias De forma muito rápida Então, a gente senta e fala Vamos fazer isso? Vamos O que a gente vai pegar? Esse tema Então, vai E sai muito rápido Mas, como que vocês criam tão rapidamente? Isso que eu gostaria de saber E de que forma vocês criam? Essa é uma grande curiosidade Porque é isso Como a gente se conhece há muito tempo E a gente trabalha com essa coisa da música Do improviso há muito tempo A gente sempre inventou paródia Como brincadeira Na vida Então, tipo, às vezes A gente tava num ensaio de alguma coisa E a gente fala como musical Ai, a gente começa a conversar Sabe brincadeiras de amigas Assim E aí Então, a gente sempre teve essa facilidade Nessa brincadeira É uma válvula de escape Tá Mas como Assim Vocês tão comentando um fato E aí já surge Uma paródia É Já tem assim Não Já tem um tema Alguma coisa que tá acontecendo aqui Tá E aí a gente Vamos falar sobre isso? Beleza E aí a gente pega tudo Que a gente quer falar sobre E aí a gente Colhe informação E aí a gente fala Que músicas que a gente vai pegar Essa eu adoro Essa, essa, essa E aí vai colocando Eu queijão Você é arroz Sem nenhuma inflação E como é que eu posso Comprar mais arroz Com esse preço todo O jeito é fazer a macarronada Pra comer com ovo A repercussão disso É gigante Porque vocês conseguem Criar paródias Sobre situações Que são factuais E que podem desaparecer Também rapidamente São novas situações Porque o nosso país É uma usina De 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 ideias Uma usina De De aberrações Né Agora a minha pergunta É De que forma Vocês conseguem Rapidamente perceber isso Aonde vem esse sino Quem toca o sino Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Bom A primeira vez Que surgiu A paródia dos 89 mil Que foi a primeira Foi a Lívia que virou pra mim E falou assim Amiga Ela me acordou A gente já tava morando Vamos fazer uma paródia Porque tá falando muito Desse 89 mil Não sei o que Eu falei assim Ah vamos Explica um pouquinho Mais o 89 mil Bom Quando aconteceu Aquela coisa Que surgiu Surgiu o depósito Do Queiroz De 89 mil Pra Michele Bolsonaro Na conta Na conta Na conta né Aí todo mundo ficou né Como assim De onde vem esse depósito E até hoje A gente não sabe Né Aí criou um movimento Na internet Onde está o 89 mil Por que Né Eu falei assim Nossa amiga Então a gente como artista O que a gente pode fazer Ou a gente pode Vociferar Discurso de ódio Ou a gente pode Fazer algo Que a gente Que a gente já faz bem E aumentar um pouco A nossa Sair um pouco Da nossa bolha Né Porque a paródia Ela existe há muitos anos No mundo Sim É uma versão De uma música Que todo mundo conhece Usando humor Usando ironia Né Pra gente poder De repente Cutucar Alguma coisa Como é que na conta É assim Depositado Cheque de 89 mil reais O saldo está na conta Da Michele Bolsonaro Explica presidente Ou me deposita mais Por que você Não responde A pergunta Boa Os 89 mil reais Sempre que tem pergunta Por que Quando Como é Donde Por que Tu Depositaste Queiroz 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 Existem Na Na web No instagram Dezenas De pessoas Que fazem paródias Etc Etc Mas vocês Chegaram num ponto Vocês romperam A bolha De vocês Mesmo Dos amigos Etc Chegaram até A viralizar De tal forma Que chegou Ao Caetano E a partir E a partir Disso Ele passou A segui-las Inclusive Do Caetano 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 Dez Não sei Se você Viu Não sei Se você Viu Elas São ótimas Lívia E Renata Muito bom É isso aí E o que isso Significou Em termos De virada Para vocês Bom Para mim Que não Trabalhava Muito Com a internet Que eu fazia Eu trabalhava Muito com o teatro A minha forma De militância E de politizar Era na rua Com o meu teatro Com o contato Com as pessoas E quando Chegou a pandemia Realmente foi muito Difícil Até a gente Cair na real De que isso Está acontecendo Que você não sabe Quando você vai Voltar a trabalhar Principalmente No meu caso Então Você fica meio Perdido Assim E aí Quando a gente Fez isso Que a primeira paródia Dos 89 mil Viralizou Que o Mídia Ninja Compartilhou E a partir dali Começou Começou E aí Eu olhei Eu entrei no meu celular Que eu tinha 3 mil seguidores Eu olhei no meu celular E estava assim Caetano Veloso Está te seguindo Aí eu fiz assim Lívia Lívia O Caetano Veloso Está me seguindo Olha o seu agora E aí Ela olhou E o dela também E aí a gente Começou a gritar Ficou assim A gente deitou no chão Renata deitou no chão Tirei uma foto dela Deitada no chão Assim ó Não Porque A internet Ela tem esse poder De te aproximar Também Das pessoas Que você Admira Então Aí nisso A gente falou Não amiga Agora a gente precisa Fazer uma paródia Para ele Para o Caetano Veloso Vamos aproveitar Ou ele vai Parar de seguir a gente Nunca mais Conversar com a gente Falar quem que são Essas doidas Ou ele vai curtir Então a gente não tem Nada a perder Né Aí a gente fez A paródia E aí foi mais sucesso ainda E aí a Paula Repostou Paula Lavine Lavine É E maravilhosa A gente fala que ela é Nossa fada madrinha Maravilhosa Meu contato está assim Paula Lavine Fada madrinha É No celular Do WhatsApp E aí Nisso De um dia para o outro Eu tive 20 mil seguidores a mais Para mim foi Assustador Assustador Do dia para a noite 20 mil pessoas 20 mil pessoas Estavam me seguindo Então eu acho Que é uma Uma questão de você Ter uma plataforma Que já viraliza Que já te amplia muito Né O público Eu acho que É uma escolha Agora da mesma forma Que ela amplia muito Ela rejeita muito Sim Né Como vocês se imaginam Por exemplo Daqui a dois anos Porque daqui a dois anos A gente imagina Uma volta Né As atividades Que hoje Estão interrompidas Né Então Vocês Não pretendem Usar O que vocês Têm Esse tesouro Que vocês têm Essa capacidade De inovação Diária Etc De alguma outra Forma também Ou as redes sociais São Na verdade O objetivo final Do projeto Não A gente tem muitos sonhos Maracanã Maracanã Não, mas eu acho Que realmente Maracanã não A gente fala Da questão do programa Né Talvez fazer um programa Só com paródias Sabe Porque a gente dá Tem gente que acompanha Quando a gente está Fazendo bastante paródia Né Tem gente que acompanha O que está acontecendo No Brasil e no mundo Pelas paródias Daquela dupla Pois é Nem sabia o que estava acontecendo A gente já chega Porque como a gente consegue Fazer rápido Produzir rápido Isso Nem chegou na pessoa A informação A notícia E ela já vê Pela paródia Vocês viraram Um daily news Assim Daily news mesmo CNN Yes Yes baby Então Vocês prepararam Para o papo de arte Uma paródia também Sim É do What's up do Forno Blondes Que se chama Boy Lixo Song Do que se trata Esse Boy Lixo Song Boy Lixo Curioso aqui Curioso De uma atitude Seu óculos A gente bota o óculos Porque aquela dupla Sempre está nos vídeos Com Para entrar na personagem Que a gente é atriz Claro Bora Bora lá Um Dois 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 Sempre chega Com muito estilo Barba mal feita Só pra me conquistar Se diz Desconstruído Que bom a ele Já sofreu demais Ela era uma louca E ele um bom rapaz Sempre assim Foi injustiçado E que ele descobriu Bem recentemente A melhor forma de amar E se relacionar Que é Assim A não monogamia Porque é dessa forma Que ninguém precisa Se responsabilizar Nem se apaixonar E mais Meu bem Você tá de TPM Já te saquei Te saquei Nessa eu não caio não Já te saquei Te saquei Essa eu não caio não Não me atrai Um bom e lixo não me atrai Ora a ficha cai Esse cara é paz Eu tentei Eu tentei Várias vezes tentei Até me humilhei Eu não sou rascunho E ele diz que é foda Trabalhar com mulher E que tem feminista Que é feminaz Então vamos ficar E ver no que dá E que já leu E que já leu Simone de boboa Manda foto de agora E camisinha aberta Vamos sem Vamos sem rapidinho Boy lixo Superei Eu não caio mais Boy lixo Superei Eu não caio mais Achei que você não queria Nada sério Afinal Você ficou com fulano de tal Os homens também sofrem Também sofrem Muito bom, muito bom Agora uma pergunta Que surge aqui Tem endereço certo Certas músicas Ou vocês fazem Em cima das experiências E aí é algo Claro que vai servir Para vários seguidores Centenas de seguidores Mas algumas músicas Têm endereço certo Porque para a política Tem endereço certo Sim E essa? Eu acho que essa Por exemplo É essa questão toda Do feminino Que veio à tona Assim Que é um movimento Que está mais forte agora Onde os homens Precisam começar A ter mais consciência Das coisas Porque é complicado A gente teve esse movimento Me too A gente tem esse movimento Que começou no Facebook Que é O meu amigo secreto Sim Não era isso? É, acho que sim E aí a gente tem Essa coisa O feminismo Ele está muito forte E só agora Eu acho que se a gente Quando a gente fosse adolescente Isso fosse falado mais A gente não teria entrado Em tanta furada É, mas até na questão Da criação Porque existia uma coisa Muito patriarcal Claro que ainda existe Mas a gente ser mesmo Criada como princesa Que vai receber o príncipe Na vida E vai ser isso Existe um padrão De comportamento Tanto de um lado Quanto de outro O machismo Ele está Na sociedade E aí tanto de você aceitar Quanto você alimentar Esse comportamento Tanto do homem Quanto da mulher E criar Filhos e filhas Para isso, né? Para ser assim Ter esse tipo de comportamento Então é interessante Porque Você também filtra É Na época Tipo Eu estava solteira Assim Então você filtra É Boy lixos Na sua vida Exatamente Então E muitas mulheres Que também Se identificaram Absurdamente com isso Compartilharam E realmente É uma forma De você iniciar o papo De repente Vem um cara e fala Nossa, mas você está exagerando Ah, você acha? E aí Rola um diálogo E desse diálogo Pode rolar Mais coisas Por exemplo Além do diálogo De repente Um interesse Por um dos seguidores Esse tipo de Ah, sim Mas eu acho que não acontece muito Do que isso Eu acho que rola um medo Assim De chegar pela internet É Ainda mais com as paródias Com as paródias Exatamente Depois disso Nunca mais Ninguém mandou mensagem Para a gente De homem Por mensagem Brincadeira Não, eu já saí Com um cara que fala Você estava estudando Para depois fazer uma paródia Sobre mim Eu falei Bom Se eu achar necessário Vai rolar Você fica esperto Fica bem esperto Porque é tudo material É pesquisa de campo Mas é engraçado Porque quando a gente Foi fazer essa Se você botar no Google Do tipo Que as mulheres Mais reclamam Tipo Boy lixo O que que é E aí a gente foi listando Todas essas coisas E quando a gente Soltou a música A resposta das mulheres Veio muito forte Tipo Eu já passei por todas Essas coisas E não foi uma Foram mais de 600 comentários Eu acho que é legal O da internet é isso Porque gera identificação É instantâneo E aí você já pode É uma vantagem Que a internet tem Porque a gente Que já ficou muito tempo Em cartaz Você atinge o público O público indo até a sua peça Vendo e fala para alguém Aí às vezes sai no jornal Às vezes não Quando sai uma crítica Forosa Chora E aí Mas E aí a internet Ela tem essa vantagem Que assim Se a galera gosta Gosta mesmo Se não gosta Sai É É muito É muito democrático Nesse sentido Agora vocês tem A mesma idade Mas são De cidades Bastante diferentes Né Uma de São Paulo Tanabi Isso Tanabi Tanabi É Que traço Uniu vocês Com essa formação Ou seja Com essa situação geográfica Inclusive A gente pegou no meio Que era Osasco Né E a gente Sem controlar Não Eu mudei para cá Com 17 anos Para estudar teatro E foi aí Depois de uns anos Que eu conheci a Lívia E aí O que uniu A gente foi A música Foi a identificação Identificação Foi a música É porque a gente Sempre trabalhou Em teatro mais Musical A gente fazia aula A gente fazia aula de música Junta A gente fazia aula de música A aula de canto A reformada em um piano clássico É A Chica fala isso Você é reformada em um piano clássico? Isso que eu achei legal Falar na entrevista Sou Renata Formada em um piano clássico Sou formada A gente não é Pensando o que? O que? Mas a gente E eu tenho essa parte da música Que eu amo muito Né Eu amo muito Eu amo fazer musical Eu sou muito fã De tudo que é muito brega Assim Por exemplo Aí a gente criou Lírios na Lama Com a Paula Zuraves Que é atriz e educadora A gente gosta de brega tipo Brega chique Brega chique Diana Maravilhosa Perla Paraguaia Sabe? Lembra da Perla? Sim, sim, sim O Guilherme Arantes Guilherme Arantes Entendeu? Uma coisa a mais Então a gente juntou Na banda Que a gente formou No Lírios na Lama Muito desse repertório Nos 60, 70 80, 90 Tal Algumas paródias Né Que eu já vinha Com umas paródias aí Sim E era muito legal Eu me divirto muito Lívia Antes Daquela dupla Na internet Você já tinha Trabalhos anteriores Na web É Faz uma graça lá É Eu faço personagens A gente tem a Consuelo Que é uma A mais conhecida é É a Consuelo A mais antiga A Consuelo de Caboa Consuelo de Caboa Aquela é uma argentina Que veio para o Brasil E já perdeu o sotaque Conta um pouquinho O que é a Consuelo Como a Consuelo Se adaptou aqui ao Brasil Bom Consuelo gente É o seguinte Obrigada por me chamar aqui Com a Renata Né Com a desculpa Que era com aquela dupla Bem-vinda a Consuelo Mas é Na verdade Você precisa da Consuelo Né Com certeza Renatinha Amasse eu Então É O seguinte Eu estou aqui Na verdade Porque eu dou tutoriais Né Sou youtuber Dou tutoriais Para as pessoas Seguirem a vida Com as minhas fórmulas Fim da Argentina Apesar de não saber Não parecer que já Perdi o sotaque Você se adaptou bem Aqui ao Brasil Não foi? Muitos Chá Obatuba Fários craches Que fiquem Tenha tessanato comigo Tenho um crache Por cada praia Aí de São Pablo E Seus seguidores Costumam Falar o que Sobre os seus Tutoriais Que funciona Que funciona Que é isso Que vai seguir Que vai ser muito feliz Assim Estou pensando agora Em fazer Algum projeto de coach O que você acha Renata? Acho bom Um coach Da Consuelo Para as pessoas Seguirem Talvez uma moça fitness Não sei Estou pensando O que está na moda Agora E para você O que está na moda Agora? Bom, agora na moda Eu posso olhar para a câmera? Claro Porque eu sempre olho Porque na verdade O que está na moda Agora é você falar Que foi fascinado O Fifa Fifa SUS Está na moda Você falar Que vai dar tudo certo Que agora não foi normal Mesmo você estando aí Desgraçado Tomando dois remédios Um para dormir Um para acordar Um para não morrer Então Um para ter fome Um para não ter Outro para não fumitar Mas você segue falando Que está tudo bem Nas mídias sociais Isso é cringe? Olha, cringe na verdade É algo que eu enfim ter Porque eu acho Que todo mundo Passa muita vergonha Menos eu na internet Você tem que falar Mostrando nas mídias sociais Que você está bem Que você é tiktoker Faz dancinha Basta dançar? Dançar Abrir uma conta tiktoker Agora tem ainda o Bernardinho Vamos chamar ele Vamos chamar o Bernardinho Vamos lá na bipolaridade Fala galera, beleza? Eu tenho um chapéuzinho aqui Mas não trouxeram Vou botar essa roupa aqui O Bernardinho Qual é a característica dele? Conta para a gente Bernardinho Como é que você Você se depila? Bernardinho Pô É O Hélio Bernardinho é bodyboarder A gente depila A mamãe me depila Passa uma cera lá Bodyboarder De chocomenta Eu estou em Niterói Eu tenho várias gatinhas Tomo um açaí Hoje eu estou aqui Com uma gatinha do meu lado Eu vou levar ela Para fazer um rolê aí Né gata? Se quiser Vamos ver É isso né Eu tenho várias gatinhas Que me ligam Foda Toda mulher fica Um dia comigo Já se apaixona Entendeu? Manda uma mensagem Uma semana depois Eu falo Não se apaixona É foda Ele é amigo da Tiffany? Tiffany Essa mina é maneira Essa mina é maneira Já tive Algumas Um leco leco aí Com Tiffany Mas se apaixonou E cadê a Tiffany? A Tiffany Well, I'm here Ah, welcome I'm very beautiful Hi guys It's Tiffany again I'm here talking to you guys I speak in English Você quer que eu fale português? Você pode traduzir também Bom, eu falo português também I am a blogger And I speak É assim Faça em mim Que é devagar Para as pessoas ouvirem minha voz And I have very recebidos And I want to pray for the world Let's pray I am here in Miami Ah, você mora em Miami? Eu moro em Miami Mas todo o Joe reto é Brasil Ah, que bom And I have recebidos For Brazil And I have Jennifer My friend Minha amiga A gente fala das coisas I'm looking for some Eu tô procurando Alguma moça Que trabalha aqui De graça Que é muito cara Aqui nos Estados Unidos É trabalhar aqui Pra fazer uns pão de queijo Pra mim Você entendeu? To feel like home E a demônia Você conhece a demônia? Nossa, eu conheço A demônia Conheço a demônia Vamos conversar com a demônia? Mas a demônia Ela precisa de filtro, gente Não dá Não dá Não dá Em adaptar e tal Porque na verdade A gente tenta trazer O teatro pra Pra esse lugar, né? É, amiga Que é muito pequeno Então que role alguma catarse Que role alguma identificação Que a gente consiga Passar alguma coisa, né? Pra pessoa que tá lá Na casa dela Eu acho que a gente tem A mulher no Mora Ingrid Guimarães Fala muito sobre isso Ela fez um programa sobre Que a mulher Pra ela ser engraçada Ela precisava ter um padrão É Assim, né? Ou não tinha mulher É bonita e engraçada A gente fala assim A gente é muito gata E a gente é engraçada Ou não? Sem dúvida Duas gatas engraçadíssimas Mas ainda tem um pouco isso, né? De que pra você fazer humor A mulher pra fazer humor Ela tem que fazer um papel meio Que ela não é Poderosa Por exemplo E aí a gente tem A Samantha Schmutz também Temos várias mulheres aqui Que estão protagonizando filmes Porque a vida inteira Elas fizeram participações em filmes Porque elas eram muito engraçadas Mas elas não Faziam papéis Secundários Secundários E não podiam estar poderosas No filme Ser uma mulher Ser uma mãe Ser uma mulher de sucesso, né? Essas mulheres Acho que elas abriram o caminho Na mata Assim, abriu de verdade E a gente tá Também seguindo o nosso Abrindo o nosso Que é A gente trabalha com humor A gente gosta de cantar A gente faz música A gente é especializada nisso E a gente quer se comunicar Pra mim O humor é uma válvula de escape Assim Às vezes tanta coisa difícil Acontecendo na vida Que eu acho que Eu encontrei uma forma De rir de mim E a gente entra também Nesse humor mais ativista Porque eu não acho Que é algo novo Eu acho que sempre existiu A forma de você Satirizar Você satiriza um rei Você satiriza O imperador Mas de uma forma sutil Que é onde passa A censura Talvez De muitos anos atrás E aí Não fica assim Tão evidente Mas consegue Chegar a outros lugares Então Eu acho que antigamente A paródia era muito usada Muito pra isso também Até do Ou do palhaço Ou juntar a paródia De palhaço Pra você colocar Alguma coisa Pra mostrar pro povo Muito legal Gente E com muito bom humor A gente Infelizmente Vai acabar por aqui Vai acabar Mais um papo de arte A gente vai se ver No próximo programa Próxima semana Com novos artistas Mostrando Facetas Completamente diferenciadas Que vocês estão acostumados Aqui Os nossos oito personagens Que hoje nós entrevistamos Eu me despeço de vocês Muito legal Muito obrigado Obrigada E super valeu Valeu querida Valeu 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL